Olá, vamos aos destaques do programa de hoje. O campeão do basquete recebe homenagem na Câmara Municipal. Estudantes sugerem criação de ciclovias que liguem bairros periféricos ao centro de Araraquara. Realizada a premiação do 16º Concentrans. E mais, conheça melhor os artistas de sua cidade. Está no ar, Câmara Revista. Idealizadora e coordenadora de um projeto social para mais de 200 crianças de 8 a 15 anos, a campeã de basquete Roseli Gustavo foi homenageada na Câmara Municipal. Veja a reportagem de Jéssica Leal. Muita luta, dedicação e perseverança motivaram a indicação da vereadora Tainara Faria, a mesa diretora da Câmara Municipal, para que a atleta Roseli Gustavo, a Roseli do basquete, recebesse o diploma de honra ao mérito. A Câmara Municipal é sempre muito grata por toda a sociedade civil que se organiza e presta um serviço para a comunidade. O projeto Roseli Gustavo, que tira as meninas da rua e apresenta o esporte, é fundamental para muitas e muitas meninas do município de Araraquara. Roseli agradeceu a homenagem e ressaltou o papel transformador do esporte. É um sentimento de dever cumprido, mas ainda tem muito a ser feito. Estou muito feliz, eu sempre disse isso, que quando as homenagens acontecem na cidade natal onde eu nasci, com as pessoas da minha família, com os meus amigos, é sempre muito especial. Então eu estou muito feliz, porque eu acredito muito que o esporte é um fator transformador na vida das pessoas, transformou a minha vida. E todos os dias eu me levanto com essa intenção, de fazer o melhor e transformar a vida das pessoas também, através do esporte. É merecedora por tudo que ela tem feito, pela história, uma história de vitórias no esporte, no basquete. E desde que eu a conheci, conheci em Piracicaba, quando eu fui jogar no 15 Piracicaba, e ela jogava no BCM. E isso fazem 30 anos. E desde então, a trajetória tem sido a trajetória de uma atleta vencedora. E hoje, atuando na prefeitura também, com a diretora do SESI, que é o basquete feminino, ela vem colhendo os frutos. São os frutos de anos atrás, que está sendo colhido hoje. As autoridades presentes destacaram a relevância da homenagem. A Câmara fazer essa homenagem a ela, de forma unânime, por iniciativa da vereadora Tainara Faria, eu penso que foi de muita felicidade. E hoje, nós estamos convivendo com a Roseli gestora. A Roseli que coordena todas as equipes de competição da cidade de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. A Roseli que é a coordenadora do projeto do basquetebol feminino, hoje, que está disputando em altíssimo nível. A gente tem que, inicialmente, parabenizar a vereadora Tainara Faria por conseguir pensar na nossa sociedade alguém de destaque, que é o mérito do título, é honra ao mérito. E a Roseli tem isso de sobra. Ela é campeã dos Jogos Pan-Americanos de Cuba em 91, em 94 foi campeã mundial, e em 96, prata nas Olimpíadas de Atlanta, sempre levando o nome de Araraquara, junto com aquele time fantástico da Paula, da Hortência, da Janete, da Marta. Isso nos enche de orgulho. Ao participarem do Parlamento Jovem, os alunos da EMF Valdemar Safiotti sugeriram ao Executivo a implantação de ciclovias, que liguem os bairros periféricos ao centro. Acompanhe na reportagem do Wagner Luiz. É amiga, e seria até uma opção ao transporte coletivo por não ter custo. E no Parlamento Jovem da Câmara Municipal deste ano, alunos da EMF Professor Valdemar Safiotti, vereadores mirins, para maior segurança, fizeram uma indicação da construção de ciclovias, ligando as regiões periféricas ao centro da cidade. E muita gente, principalmente na nossa cidade, que precisa ir para curso, ou então, que nem no meu caso, treino, sem sabe de esporte, não tem, sabe, condições financeiras para ficar indo sempre. E uma das alternativas para não ter tanto esse gasto é a bicicleta. Mas só que não tem lugar para nós andar de bicicleta aqui. Não tem ciclovia, sabe, para a gente ter uma... para a gente poder andar seguro. E é isso que eu estava reparando. Então, a ideia veio daí, entendeu? Porque a gente precisa disso para ser um benefício, não só para a nossa saúde, mas também financeiramente. Hoje em dia, está custando R$ 3,85 o passe do ônibus. Isso seria muito bom se fosse construído, porque muitos cidadãos têm uma bicicleta parada em casa, pegando poeira, pelo fato de não ter uma segurança para andar. Então, isso ajudaria muito toda a cidade em si. Eu já vi, muitas das vezes acontecendo, eu estava andando de carro, aí aquele engarrafamento. Aí eu olho, por que será que aconteceu isso? Eu vejo uma bicicleta toda torta, porque alguém bateu e não tem segurança. Para o vice-presidente da Câmara Municipal, Tenente Santana, vereador padrinho dos jovens, a reivindicação é bastante pertinente. Acaba diminuindo acidentes com ciclistas, a partir do momento que ele está circulando por uma ciclovia, aumenta a segurança, acaba estimulando também que um número maior de pessoas acabam fazendo uso da bicicleta com meio de transporte, e, consequentemente, fazendo uso também de um importante meio para se exercitar, o que é muito bom para a saúde. E tem condição de se fazer alguma coisa efetiva com relação a esse pedido? Então, nós fizemos uma indicação para o prefeito municipal, é de competência do executivo colocar em prática essa sugestão. Nós fizemos através da indicação aqui da Câmara Municipal. Mas é importante, se tiver vontade, se tiver interesse, e se tiver dinheiro para isso, eu acho que nada é impossível com a construção de ciclovias. Basta ter um projeto, né? Além da preocupação dos alunos, o projeto Parlamento Jovem possibilitou uma movimentação diferente dentro da unidade escolar, com o envolvimento de muita gente. Um ganho em vários sentidos, o que gerou aprendizado para a vida e uma visão diferente sobre política. A vivência deles ali foi muito importante. Traz, assim, uma bagagem para cada um deles, né? Que, assim, em termos, assim, do que... Como que é composta uma câmara? O que que tem... O que acontece em uma sessão? Assim, toda aquela questão, assim, de como se portar lá, como falar. Eles se preocuparam, assim, em fazer leituras. Até eu fiquei bastante feliz, porque eles, como eles fazem cursos à tarde, eles tiveram que, assim, organizar o horário deles. Aí um dia um não foi, o outro dia o outro foi, mas quando no terceiro dia eles viram que era interessante, eles se organizaram para que pudessem estar os dois juntos. Agora eles aprenderam como funcionar a câmara e a exercitar a cidadania. É importante saber para sempre estar cobrando uma resposta e até um desenvolvimento da cidade, porque se você não sabe o que acontece lá dentro, como você quer cobrar alguma coisa? Eu acho que para mim foi bem mais... Abriu mais minha mente, porque principalmente na cidade a gente pensa. Política não é o que a gente tem que se preocupar, né? Porque normalmente quem se preocupa mais com isso são os adultos. Mas se a gente for parar para pensar, daqui a alguns anos nós já vamos ser capazes de votar, sabe? A gente vai ter que ser capazes de escolher quem vai representar a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, a política realmente não é algo tão simples de se entender, mas é uma coisa muito importante. Deu para perceber que eles entenderam a mensagem e agora sabem que tem voz para apontar as necessidades do cidadão, como uma ciclovia. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com mais notícias sobre a cidade. Estamos de volta para mostrar como crianças e idosos de 66 instituições refletiram sobre o trânsito no 16º com CETRANS. A nossa repórter, Adriana Friscelli, conta como foi. De janeiro a agosto deste ano, a cidade de Araraquara registrou 29 mortes em decorrência de acidentes de trânsito. A maioria das vítimas é motociclista e do sexo masculino. Um aumento de mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Na busca por um trânsito mais seguro, foi realizada em Araraquara a 16ª edição do Concurso Municipal sobre Segurança e Educação no Trânsito, o CONCETRANS. O evento é uma parceria entre Prefeitura Municipal, Polícia Militar, Diretoria Regional de Ensino e SESTE-Senate. O projeto CONCETRANS já vem há 16 anos. Eu acho que ele é muito importante para a cidade de Araraquara porque ele tem que buscar o jovem, a criança, para poder aprender, para poder já se enquadrar na questão, para tirar uma CNH. E não é só a questão de punição, mas sim a conscientização. Com o tema, no trânsito, quando o pedestre está em jogo, o respeito tem que entrar em campo, 63 escolas públicas e privadas e três instituições da terceira idade inscreveram 2.336 trabalhos dentro das modalidades Artes Plásticas, Pintura e Colagem, Fotografia, Música, Cartaz, História em Quadrinhos, Poesia, Redação e Maquete. Os 50 melhores trabalhos foram premiados com tablets, minigames, fones de ouvido e rádios. Estou muito feliz. Agora vou levar meu presente embora para casa e só curtir. A premiação resume todo esse trabalho do ano todo, criando cidadãos conscientes para o trânsito. A gente vê a importância desse trabalho, pois a Tadáquara sofre um pouquinho com a situação do trânsito, mas nós vemos que nós estamos plantando a semente nas crianças e a premiação faz com que elas se sintam importantes para a cidade, com todo o material e conhecimento que elas têm produzido a respeito da conscientização de um trânsito melhor para todos. Lembrando que não há vitórias sem esforço. Isso quem ensina são as crianças. A sensação de poder ter ganhado um prêmio por causa de um trabalho é ótima. Não há vencedores sem mestres. Desde o início, eu não lembro qual, eu sempre participei, sempre incentivei meus alunos. Já vi vários alunos serem premiados com bicicleta, com tablet, com prêmios muito bons. E é importante essa participação para eles inserirem na sociedade o seu pensamento, a sua vivência mesmo. Porque quando a gente fala em educação, e eu acredito na educação, é desde pequeno. E seja no trânsito, seja na escola, seja em qualquer lugar, é o momento que ele tem de participar. E eu acho isso muito importante. Eu costumo sempre dizer que se a educação não pode tudo, mas ela pode muita coisa. Então, eu acredito que a escola, através do ensino formal, pode transformar as pessoas, pode transformar as nossas crianças em bons cidadãos. Pelo presente que se constrói hoje, junto com essas crianças e adolescentes, o futuro do trânsito promete ser de paz. Quando a gente respeita o pedestre, ao mesmo tempo que a gente respeita, nós mesmos nos respeitamos. Gostaria que as pessoas respeitassem a faixa de pedestre. É uma atitude simples que pode salvar uma vida. Muitas. Você está ouvindo? Quem será que vem por aí? A Ferrinha, claro. Como pensar em Araraquara sem falar da carroviária? E você, conhece a história do clube? Sabia que pode aprender tudo sobre o time araraquarense aqui, no Museu do Futebol e Esportes? O Museu do Futebol é o mais recente. Ele foi criado em 2010. E o foco de estudo dele, o nosso objeto de interesse, é a ferroviária. Os esportes e o futebol como um todo. Mas o foco é a ferroviária. Contar a história do nosso time, da organização, de como se formou, os campeonatos, os jogadores. Tudo o que passou no desenvolvimento dessa nossa história. O museu é muito rico. É um museu pequeno, porém muito acolhedor, muito aconchegante. E para os amantes do futebol e dos esportes em geral, ele é simplesmente fantástico. Ele tem uma parte interativa, inclusive, onde as pessoas podem interagir com parte do acervo, utilizando essas tecnologias que nós temos hoje de QR Code, de você clicar com o celular e pegar mais informações. Você pode ouvir a narração de alguns gols. Além de poder também fazer um passeio pelo estádio dentro da área que é permitida andar. Conheça os artistas araraquarenses. Saiba mais sobre essas pessoas que movimentam a arte na cidade. No Sou Arte, todas as terças e quintas, ao meio-dia e meia. Eu acho que ser artista, ser músico é um privilégio. Motivação a gente tem, mano. A gente é artista, sabe? Tipo, a gente é. Sabe? É tanto que transborda. Você tá ali, junto com os seus, querendo se divertir, querendo festejar, querendo transformar toda aquela raiva e angústia em música, em dança. E aquilo é uma forma dela, tipo, falar, meu, eu existo. Eu acho que sai um resultado mais satisfatório, porque eu tenho a ideia, ele tem a referência, né? Acho que junta tudo e fica bacana. E hoje eu quero servir a humanidade através da minha arte, fazendo o bem e levando cura. Essa é a minha, o que eu quero fazer pro resto da minha vida, esse movimento. Ser artista em Araraquara é um pouco difícil, porque eu não vejo engajamento social pra arte evoluir na cidade. Eu não vejo espaço pra arte. Falta essa conscientização de que a gente precisa valorizar os nossos artistas, porque assim eles vão se acender. Então, quando um grupo de artistas se reúne, coisas magníficas acontecem. E é isso que nós precisamos aqui na nossa cidade. O artista só quer um lugar, um espaço. O artista tem sensíveis nervos de aço e luz própria que acende o vermelho nariz do palhaço. O Câmara Revista está chegando ao fim, mas não saia daí ainda. Acompanhe a Agenda Cultural e programe-se. Até a próxima! Ele é cantor, sambista e compositor de inúmeros sucessos. Sabem de quem eu estou falando? Jorge Aragão. O músico promete um show especial aqui na cidade no dia 25 de outubro, às 9 da noite, no Sesc, trazendo as melhores canções dos seus 30 anos de carreira. Imperdível! Os ingressos para o show de Jorge Aragão já estão à venda no site do Sesc ou na unidade física da instituição, com preços que variam de R$ 9 a R$ 30. Outubro será de muita música. Confira as principais atrações. A cantora araraquarense Ekena se apresenta no SESI no dia 25, às 20 horas, com canções enfáticas sobre machismo, relacionamentos abusivos e recomeços. A Lidy, cantora e compositora araraquarense, apresenta um espetáculo que reúne suas principais influências da música afro-americana. É sexta, dia 26, às 20 horas, no Sesc. O grupo Musa Delic convida o público a dançar e cantar ao som do funk e soul no SESI, dia 26, às 20 horas. Circo, teatro, dança, cinema, tudo isso não vai ficar de fora da programação do mês de outubro. Serão vários espetáculos. Veja só! No dia 27, às 20 horas, o SESI traz a peça Nós ou Ninguém Podia Ouvir Os Olhos Dela, da Companhia Entre Nós. No palco, um casal ouve jazz enquanto vivencia um processo artístico de investigação sobre a violência contra a mulher. O espetáculo A Fuga dos Três Porquinhos, do grupo Ciranda Roda Mundo, será apresentado no Sesc, dia 28, às 11h30 da manhã. A gente fica por aqui. Esta foi a Agenda Cultural, trazendo cultura e diversão pertinho de você. Nos acompanhe também pelo Facebook e pelo YouTube. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto